Começar com um pouquinho de atraso, mas nada que vá matar a gente. Todo mundo deve estar muito agoniado aqui para eu poder descansar, né? Botar essa palestra aqui às sete da noite. Complicado. Gente, meu nome é Eliane Domingos, tá? Faço parte da comunidade LibreOffice e faço parte da The Document Foundation, a entidade que mantém o projeto LibreOffice. E eu também tenho, sou empresária, tenho uma empresa de tecnologia que presta serviços em torno de software livre, em especial LibreOffice. Eu sou certificada também LibreOffice para migração, treinamento, suporte e por aí vai. Participo muito de comunidade de software livre no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um tema, um título de palestra que eu vi bastante crítica, que as pessoas falaram assim, por que você está colocando um título tão negativo para uma palestra? Migrei para o LibreOffice, onde foi que eu errei, né? Eu acho que é importante, até mesmo para ajudar aí no ecossistema, as pessoas entenderem por que que migrar para um projeto, seja ele livre ou não, por que que muitas vezes ele fracassa. E eu acho importante trazer, achei importante trazer isso para vocês aqui no Fisle, porque eu tenho a mais absoluta certeza que muitas empresas aqui, muitas pessoas pensam em ter alguma outra alternativa de suite de escritório, como, por exemplo, o LibreOffice. Por acaso alguém aqui está pensando ou está vivendo uma migração de Microsoft Office para LibreOffice? Se tiver, levante a mão, cálice para sempre. Temos um ali, só um. Beleza, que fase que você está da migração? Fase pensando. Essa fase é boa. Pensando. Vocês já têm o Microsoft Office nas máquinas, é isso? Aí estão pensando como alternativa? Seria isso? Mas não tem nada na máquina hoje ou o quê? Tem, mas o MANS é... Tá, tudo bem. Vou ficar calada. Bom, gente, antes da gente começar a palestra aqui, eu vou tentar ser bem breve, porque esse é um assunto bastante extenso. Eu tenho uma bagagem aqui de migrações e empresas, eu estou também aqui com o Gustavo Pacheco, que é aqui de Porto Alegre, ele também tem uma bagagem muito grande de migração e empresas, seja setor público ou privado. E, antes de eu começar, como eu estou, eu gosto muito de estar muito mais próximo do público, né? Então, eu estou aqui com o meu tablet na mão e, antes que me perguntem o que é isso que eu estou fazendo, eu estou usando uma aplicação que foi desenvolvida pela Document Foundation, chamada Impress Remote, onde eu tenho a possibilidade de passar os meus slides utilizando ou um smartphone ou um tablet. Para não dizer que somos egoístas, a gente desenvolveu para a plataforma Android e para a plataforma da Apple, então, está disponível gratuitamente. Peço que vocês, na hora que se interessarem em baixar isso, não se confundam, existe um outro Impress Remote lá no app do Google, e, muito engraçado, ele é cobrado, então, ele custa R$ 2,49. Não, ele não é da Document Foundation, não se deixe enganar, tá? Por favor. Quem tiver interesse, há só um detalhe, esse só funciona com LibreOffice, tá? Não vai se aventurar de instalar isso no outro lá, que não vai funcionar não, hein? Cuidado. Vamos lá, gente. Quais são os motivadores de uma migração? Você que disse que está migrando, qual é a sua motivação? Ou da sua empresa? Não, da sua empresa. Qual é a motivação para poder migrar? Ela tem alguma? Ou não? Deixa eu passar aqui para ver se é isso. Reduzir custos com licenciamento? Seria uma delas? Entendi. Então, é uma iniciativa que está partindo da TI, né? Isso é um problema. E eu vou explicar já já porquê. Então, um dos primeiros motivos, tá, pessoal? É a redução de custos com licenciamento de software. As empresas estão fugindo disso. Ainda mais agora com a crise, né? Que a coisa está feia pra caramba. Aí o pessoal está querendo fugir. Corre, sai correndo. Não estou a fim de pagar licenciamento de office, seja lá o que for. Seja ele para desktop ou 365. É muito atraente. baratinho, 26 reais. Muito barato. Mas isso pode ser um problema. Um outro motivador também para a migração, tá, pessoal? É a legalização do software. Acabando com a pirataria. Vamos combinar, né? Tem empresa pra caramba que usa software pirata. Oh, meu Deus do céu. Né? E aí ele chega e fala assim, olha, eu estou trocando porque eu acho tão bonito, fica tão pomposo quando ele diz assim, eu estou usando um office que não é permitido na minha máquina. Ficou bonito. Ele não quer dizer pirata, mas é o que ele realmente está fazendo. Tá? Sabendo ele que não pode. Mas tudo bem. Bem, a outra coisa é que a diferença do software livre e do software proprietário está cada vez menor. Isso é uma coisa, gente, que é indiscutível. Eu já passei por várias migrações. Então, eu posso garantir para vocês que as diferenças estão cada vez menores. As compatibilizações do LibreOffice com os formatos proprietários estão cada vez menores. E digo mais para vocês, não há motivo, não há razão para se gastar milhões, que principalmente o governo brasileiro adora gastar. Impressionante. Tendo soluções aí livres, né? E que ela mesmo pode fazer suas melhorias. Tá? Então, um dos erros maiores de imigração. Achar que está trocando seis por meia doze. Gente, isso é uma das coisas que eu mais escuto. A gente também, lá no Rio, a gente faz muitos serviços de imigração, mas a gente também é bombeiro. Porque o cara começa fazendo lá a lambança, aí depois chama a gente para apagar o incêndio. Então, isso é complicado. Aqui é a história do troca seis por meia doze. E aí, acaba que rola uma gritaria. O pessoal começa a dizer que aquele software é livre, é uma porcaria, não funciona. Porque o gestor lá decidiu que é só trocar seis por meia doze. Mas tudo bem. O outro erro da imigração é achar que o LibreOffice é um Microsoft Office de graça. Gente, puxa vida. Eu estou cansada de ouvir. Poxa, peraí, está desformatando aqui o meu arquivo. Qual o formato que você está salvando? Ah, eu estou salvando no doc. Mas, olha, o LibreOffice tem um formato nativo dele, que é um formato de arquivo aberto, que é o OBF, Open Document Format. Ou seja, por que que isso? Se você quer que o seu formato doc seja perfeito, vai lá e compra o Microsoft Office. Aí você vai ter essa perfeição. Não venha para cima da comunidade que te libera um software de qualidade exigir que ele traga para você a perfeição no formato de um arquivo que não é dele. E digo mais ainda para vocês. Eu acho que, cada vez mais, se eu pudesse, isso seria um desejo meu. Se eu pudesse, o meu LibreOffice seria assim. Todo mundo poderia abrir como o LibreOffice hoje abre. Mas, na hora de salvar, eu não permitiria salvar no formato proprietário. Porque eu acho que é essa brecha que a gente tem aí hoje que faz com que as pessoas ainda mantenham esse formato que não é padrão. E depois o usuário vem enchiando para cima da gente. O outro erro também na migração é manter o formato que não é nativo do LibreOffice. O formato DOC, o formato DOCX, XLS, XSX. Então, na hora que dá uma encrenca, aí o cara vem em cima da gente dizendo que é o LibreOffice. E aí, eu tenho uma pergunta. Por que quando o Office troca de versão e aí dá incompatibilidade com os arquivos que ele mesmo gera, por que o usuário não vai lá e bate na porta e reclama? Isso é uma pergunta que eu me faço. Está engraçado, não é? É mais fácil usar um software que é gratuito, dá bosta no arquivo e a culpa é do software? Quer dizer, quando é do outro lá, não é problema? Interessante. Então, eu estou dizendo isso. Isso é um erro. Você pega, usa o LibreOffice, resolve o teu problema da pirataria e olha, a gente vai usando aí e mantém esse formato. A pessoa não tem sequer a vontade de fazer um levantamento e uma pesquisa para ver o que ele tem que fazer para um projeto desse dar certo. Esse também é um dos erros crassos, problemático, de não padronizar os novos documentos da empresa no formato ADF. Meu sonho, o meu LibreOffice seria, usa o LibreOffice, salvar, salvar em um ADF, formato aberto. Você não quer usar um software de código aberto? Você não quer usar um software que você não vai pagar? Então, salva no formato dele nativo, ODF. Então, eu acho engraçado porque as pessoas, vocês sabem o que é a BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, sabe o que é ISO? As pessoas não respeitam isso. Eu acho isso muito problemático. Incrível. Olha, é uma norma a BNT, é uma norma ISO. Mas tá, ele salva no DOC, vamos continuar assim. Isso é um erro. É um outro erro e que as empresas culpam sempre o LibreOffice. Achar também que pode fazer tudo sozinho, sem pedir ajuda e fazer a virada do software na calada da noite. Gente, eu tive um cliente que eu fui apagar incêndio, eu juro a vocês, foi na gestão do ex-presidente Lula. Ele simplesmente chegou e deu a ordem. Arranca isso daí, que provavelmente não estava oficial, né? E coloca, na época, o BR Office. Eu vou dizer pra vocês que foi um caos. Eu cheguei lá, eu sentia que os usuários que ali estavam sentados, estavam com uma faca pra me atacar. De tanta raiva, sério. Tipo assim, foi você, sua desgraçada, que inventou, né? Que colocou essa ideia de pegar e colocar essa porcaria desse software aqui, é, foi você. Eu sei do seguinte, no final da história, eu fui chamada pelo diretor do RH dessa empresa. Que chegou pra mim e disse o seguinte, o que você fez com os meus usuários? E eu disse, uau, por quê? Não, eles agora querem fazer o curso. O que que tá acontecendo? Eu falei assim, tá acontecendo aqui, eu tô fazendo a coisa pelo lado certo. Ou seja, eu tava meio que disse pra ele, meu cliente, que ele tava fazendo a coisa errada. Mas tudo bem, tá? Outro erro é fazer a mudança à força, sem realizar os levantamentos do legado da empresa. Gente, eu acho muito legal, né? O cara é o gestor de TI, é o bambambam, né? É o superintendente, é o diretor de tecnologia. Aí, ele chega pra você e fala assim, vou te contratar, eu quero que você realize aí essa migração IPT. Aí, quando tu chega no meio da parada, vai começar a perguntar. Escuta, o que que você tem aí de legado, de alemão? Não, tá tudo sob controle. É complicado pra gente que tá entrando na casa dos outros, né? A gente precisa pedir a informação. Então, é difícil você chegar e, olha, amigo, se você não me disser, eu vou descobrir a porcaria no meio do caminho. Pois é, aí uma empresa, um fundo de pensão que eu não citarei o nome, aí um software próprio deles, né? Veio a ordem, vai tirar de todo mundo, macho pra caramba, arranca, é a ordem aí do diretor. Aham, beleza. E no dia seguinte, na hora de girar os relatórios, a dependência do software legado deles, pedindo o Excel pra fazer o relatório. Aí foi um caos. Você imagina uma, um telemarketing ali, tinha umas 120 pessoas, todo mundo querendo gerar relatório. Aí você pergunta pro cara, amigo, eu não te perguntei se tinha aí, no teu levantamento de legado, se por acaso uma dependência do Microsoft. Ah, pois é, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso, esse que é o problema, né? Então, o cara acha que pode fazer as coisas à força, sem realizar um levantamento e depois ele culpa o LibreOffice. Mas tudo bem, nada grave. A outra coisa também que é um erro crasso, é achar que o suporte da TI nasce sabendo. Minha gente, é o seguinte, ah, esses caras são de TI, aí o suporte apanha, o suporte toma tanta pancada. E aí, sabe o que acontece? No final das contas, o próprio suporte, que não é comunicado, que não é treinado, né? Ele pega, acaba sendo contra o próprio projeto de migração. Porque ele não sabe resolver. A empresa não tá nem aí. Não, troca isso aí e se vira. Aí o suporte da TI tem 300 ligações, não consegue de tanta demanda de ligação. E, cara, eu não tô conseguindo, tô trabalhando até mais tarde, porque esse LibreOffice tá me deixando exatamente assim. Triste, muito triste. Isso é um erro também, crasso de migração. Outro erro também, crasso de migração, é achar que o usuário nasce sabendo. E não capacitá-lo. Gente, uma das coisas que, dessa minha bagagem, eu já tenho, eu contabilizei, eu já treinei 3.520 pessoas. E vou dizer uma coisa pra vocês. Me assusta, profundamente. Essas pessoas, elas chegam resistentes, muito resistentes ao treinamento. E depois, quando elas terminam a capacitação, elas abaixam a guarda e dizem pra você assim, olha, eu achei que eu sabia usar o Office. Eu não sei usar porcaria nenhuma. Agora eu aprendi. Porque eu acredito que quando surgiu a informática, foi sim embutindo o software nos computadores e mandou todo mundo se virar. É, foi assim que aconteceu. Entendeu? E aí o cara tá lá acostumado, né, com o officezinho dele, tão bonitinho e tal. E aí bota um LibreOffice e mudou tudo. Reclama pra caramba. Agora, uma coisa que eu acho extremamente engraçada, né, pessoal? Na hora que o office vai lá, muda a interface, muda uma rebimboca de lugar, pô, mudou de lugar, né? Que saco. Agora, se é o LibreOffice? Esse software é livre, é uma porcaria. É isso mesmo. A outra coisa também, que é um erro, que eu tava falando aqui pra vocês, é achar que é obrigação da comunidade de resolver todos os problemas de imediato. Gente, a comunidade, ela não tem esse papel. A comunidade, ela é formada por voluntários. Então, já tá dizendo aí que ela é voluntária, ela vai te dar uma ajuda quando ela puder. E uma das coisas que me deixa mais impressionada é que o LibreOffice tem um canal de perguntas e respostas, um fórum, né? E que lá são postadas perguntas. Eu fico com vergonha de ver tanta empresa que bota... Ela não tem nem vergonha de botar o e-mail dela lá da empresa. Estou com um problema aqui na minha empresa, quero solução. Ok? Pagando o bem que mal tem, né? Essa é a minha questão. Então, eu vejo, eu recebo muitos e-mails por dia. Por quê? Porque aqui no Brasil, o contato da Document Foundation no Brasil, tá eu. Aí, quando o cara quer bater, ele vê, pô, tem uma pessoa no Brasil, vamos ligar pra Eliane. Eu já atendi tanta ligação, o cara grita, fala, esperneia. E aí, depois, quando eu tento ajudar, desliga na minha cara. Mas tudo bem. O outro erro crasso é achar que o suporte empresarial tem que ser de graça. Gente, pergunta. Existe chope de graça? Só assim, pra saber. Tem chope de graça? Não existe chope de graça. Não existe comida de graça. Todo mundo aqui é prestador de serviço. Tem alguma coisa que ele vai oferecer. E que ele vai ser pago pra fazer aquilo. E isso aqui eu tô falando porque eu vivo isso na pele. Todo dia. Tem alguma empresa que fala assim, mas o software não é livre? É. Pô, então por que o serviço também não é? Interessante. Eu fico assim me pensando. Um cara queria que eu fosse pra São Paulo. Olha, eu quero que você venha aqui. Eu quero que você venha aqui fazer uma palestra pros meus funcionários, porque eles estão resistentes. Eu, beleza. Quando é que você quer? Olha, eu quero que você venha na sexta-feira. Sim, você vai me mandar passar. Não, imagina, você paga. Mas dá pra resolver um problema dele. Tá? E aí, minha gente, com todos esses problemas que eu tô colocando aqui pra vocês, vem a pergunta. Como é que resolve uma situação dessas? Eu poderia pensar assim, como muitas empresas fazem, né? Olha só que coisa mais ridícula, né? Ao invés de ela pegar e procurar soluções pra poder tentar fazer uma coisa decente, ela vai lá, a solução é a seguinte, compra tudo, licença nova. Vamos gastar milhão aí. Não é isso? Porque foi o que eu falei numa palestra no nosso encontro comunitário. Empresa que não tem dono, o dinheiro sai pelo ralo. Não tá nem aí pro dinheiro, ainda mais quando o dinheiro é nosso, né? Agora, empresa que tem dono, essa sim, ela dá muito valor ao dinheiro dela. Então, vamos ver aqui, como é que a gente faz pra resolver isso? A primeira coisa é um patrocínio executivo. Então, você, o menino do chimarrão, deixa eu avisar uma coisa pra você. Esse, digamos, passo, ele tem que ter um patrocínio executivo. Isso jamais pode ser uma iniciativa da TI. A TI, em todas as empresas, ela é scalpelada. Tudo que vem da TI não empresta. Não tô dizendo, gente, não tô dizendo que eu sou da área de TI, eu escuto isso, entende? Então, eu escuto, é, não, se a iniciativa veio da área de TI, não presta. Então, é o seguinte, o que a gente vai fazer? Ou seja, eu acho que a TI nas empresas, ela é totalmente desrespeitada e ignorada. Quando eu falo patrocínio executivo, eu falo de alguém grande. É alguém que manda. A ordem tem que vir de cima pra baixo e cumpra-se, tá? Essa é uma dica que eu dou pra vocês. A segunda coisa é planejar, né, gente? Olha só, vamos combinar uma coisa? Ah, eu tô pensando aí que eu tô com um problema de que vai me bater aqui alguém que vai me cobrar licença. Sabe, é, teve uma empresa aqui privada no Rio Grande do Sul, é, ela ligou pra mim e falou assim, eu tô com 600 máquinas com tudo pirata, tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar tava pirata. E aí, é o seguinte, é, eu não sei como que a Microsoft descobriu, eu vou ter que pagar 3 milhões e meio pra legalizar tudo. 3 milhões e meio pra legalizar tudo porque tava sendo contabilizado aqueles anos que eles usaram pirata. E aí, eu fiquei meio assim, né? E aí, o que que o cara queria fazer? Ah, vou arrancar tudo e vou botar o LibreOffice. LibreOffice é a salvação da lavoura, né? É. Em alguns momentos pode até ser, mas eu te garanto que se você não planejar, seu projeto vai fracassar. A outra coisa de suma importância, gente, é comunicar. Né? Há um problema muito sério de comunicação. As vezes as empresas tomam as decisões, não comunicam as áreas, não conversam com as áreas, não falam com gestores das áreas. Todas as áreas de empresas são extremamente importantes, área comercial, área de RH, contabilidade financeira, o que mais? Todas elas são de suma importância. Agora, a pergunta é, por que que um cara desse, que é muito bem pago pra estar numa área de TI, fazendo gestão, ele não comunica, tá? Então, uma das coisas, o terceiro item aí que eu recomendo, comunicar. E comunicar pra caramba. Muito, 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 tá? A outra coisa que eu recomendo é capacitar. Você vai falar assim, poxa, o que que tem um LibreOffice que é necessário capacitar o usuário? Ah, tem muita coisa. A gente sabe que 99% dos usuários sabem usar o quê? 5% de uma SuiteOffice. Uma SuiteOffice é extremamente poderosa. É possível fazer tanta coisa com uma SuiteOffice. Mas o usuário, ele não sabe usar. Por que que ele não sabe usar? Porque lá atrás ele não foi capacitado. Então, aproveita esse momento que você vai economizar milhões, né? Em licença, que você não vai pagar usando o LibreOffice. E capacita teus funcionários. Ainda vai sobrar dinheiro no bolso. Posso te garantir isso, tá? A outra coisa é contratar uma empresa especializada. Não abrace o mundo sozinho. Gente, eu tô cansada de ver as pessoas falarem o seguinte. Poxa, é só ir na internet. Tá cheio de informação lá. É muito fácil fazer. Vambora fazer? Ah, vambora. Eu conto pra vocês. Eu tô vivendo hoje uma experiência com uma empresa privada. Que ela simplesmente tem uma planilha. Que é toda a estratégia de venda dela. Usada por todos os seus vendedores. E ele teve a visitinha lá de alguém da Microsoft que disse que ele não tava legalizado. O cara no desespero, ele não quis resolver, né? Qual a solução? A solução é sempre essa. Desinstala, instala uma outra solução e resolve. E aí, o que que aconteceu? O cara, desesperado. Pô, tô com um problema aqui muito sério. Tô com uma planilha. Que tem umas macros não documentadas pra piorar a situação, né? Se ele ainda tivesse o negócio documentado da marca... Não, porque foi um cara que trabalhou aqui. Aí, ele fez um bacalhau, né? Como a gente da área de TI costuma dizer. E aí, simplesmente, ele não documentou. Então, agora a gente não sabe o que vai fazer. Né? E aí, é que entra as empresas especializadas. Né? Ou seja, você vai pagar pelo serviço. Vai ser entregue o seu serviço. Você vai ficar contente e vai resolver o seu problema. O mais engraçado é que essa empresa chegou pra mim e falou assim... Eu tava no meio do processo já com 50% do serviço pronto. Ele liga e fala assim... Oi, Eliane. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem certeza? O LibreOffice pode estar lá em todas as estações de trabalho? Eu falei... Todas? Mas tem certeza? Tem, tem, tem. Não tem nenhuma pegadinha aí, não? Alguma coisa? Eu falei... Não, não tem. Aí, eu mandei pra ele, obviamente, o link da licença do aplicativo. Tá? E aí, o cara ficou mais tranquilo. Eu acho que... Eu tô sentindo que o cara tá muito aliviado, né? Porque ele não vai ter que pagar uma fortuna por algo que ele fez besteira lá atrás, né? Vai ficar bonito na frente do chefe. Ao invés de gastar milhões, ele vai gastar só uns centavinhos pra converter aquela planilha cheia de macro. Agora, vamos combinar, né, gente? Toda estratégia de negócio do cara tá dentro da planilha, tem alguma coisa errada, não é não? Mas fazer o quê, né? Cada um trabalha de um jeito. E eu vou abrir agora pra perguntas pra vocês. Perguntas? Acho que eu falei tudo, né? Gerou até um silêncio aí. Eu colocaria mais um problema. Fala, fala. Queremos saber todos os problemas. Então, é a falta do patrocínio executivo. Entendeu? Porque isso é uma porcaria, né? Uma das coisas que hoje, aqui no Brasil, vou ser sincera com você, no encontro comunitário que eu e Pacheco fizemos hoje, a gente colocou problemas, né, no ecossistema do Brasil, e que se a gente não tomar medidas, tá? A gente vai sofrer umas consequências lá na frente, o software livre morre. Quer dizer, morre no Brasil, tá? Porque o cenário lá fora é invejável. Eu digo mesmo pra vocês, é invejável porque lá os caras estão comprometidos em ter uma ferramenta de qualidade. Tem empresas lá fora que pagam pra melhorar o software. Isso tudo que vocês têm acesso aí, tá pensando o quê? São empresas que lá fora, ela investe. E aí, eu digo assim claramente pra vocês, o problema não tá, essencialmente, não tá no software. Não é técnico. O problema é cultural. É fato isso. Todas as empresas que a gente passa é isso. E o que a gente viu dentro desse cenário, eu acho que nos últimos cinco anos, não é, Pacheco? É que o governo, ele não tá levando isso a sério. Foi o que você falou. Ah, isso daqui é uma coisa legal. Tá dando visibilidade. Tá bonito. O que é isso? Tá dando tchau? Eu não tô nem enxergando quem é, tá? Gente, que eu tô sem oca, mas ele tá me dando tchau, tô dando tchau pra ele também. E a questão é a seguinte, é por que, eu me pergunto muito isso, por que que o cara coloca uma versão de LibreOffice ali? O LibreOffice tem uma versão por mês, liberada gratuitamente. E aí o cara tem um problema ali, que numa versão ou duas, lá na frente vai estar corrigido. Por que que ele não espera? Por que que ele não acompanha pra ver? Por que que ele não abre um chamado reportando o problema? Não, a solução dele é, compra tudo, compra tudo novo, vamos gastar. O dinheiro é nosso, né? Quando se trata de governo, o dinheiro é nosso. Mas, eu digo pra você que isso acontece e muito. Eu acho que a falta do patrocínio executivo é isso. Não, olha, o meu e da secretária, você deixa aí, tá? Não tem problema nenhum, não. Só que isso desestimula. O próprio cara, ele não salva o arquivo no formato nativo do LibreOffice. Então, veja. Ah, pô, meu chefe lá em cima que deu a ordem, não tá seguindo? Por que que eu vou seguir? Isso é uma coisa realmente também que desestimula bastante. Pode falar. Eu vou jogar o microfone pra ele. Grita aí. O projeto de LibreOffice e o OpenOffice, eles meio que competem em relação aos mecanismos de trabalhar com o ODS, né? Porque nós estamos com dificuldade, mas tem algumas pessoas que trabalham no ODS, eles fazem questão de liberdade. Você tá chateado comigo? Não, não, não. Tá. Não, porque eu tô metendo o pau no governo. Você falou órgão público, vai. Sim, sim, sim. Eu não sei o que tem, mas a questão é que tem algumas pessoas que querem fazer uso e, por algum motivo, sem dificuldade, isso aconteceu lá de arquivos criados no formato de LibreOffice, na versão 4, passou a dar pau naquele arquivo e ele só foi conseguir abrir, por acaso, um OpenOffice da parte. Então, aí você garante que foi feito no LibreOffice ou ele foi feito, tipo, porque hoje as versões mais novas do Microsoft Office salva no formato ADF? São com todos ou é algo muito específico? Ele não abre o arquivo? Não é arquivo corrompido? Pois é, o problema é esse, mas aí ela criou e salvou o tempo todo com o LibreOffice e até que em certo momento parou de acordo. Fala, Pacheco. Olha só, o LibreOffice tem um descontamento diferente do Apache até nós. E algumas versões do LibreOffice, elas são recomendáveis para usuários especialistas antes de serem colocadas em produção. Então, desde o momento passado, vocês tenham criado um movimento com uma versão do LibreOffice recomendada para uso de especialistas. que são as versões do LibreOffice, que são as versões normalmente que terminam com o número zero e com o número um. Aí esse movimento pode ter sido corrompido, eu vou lá ver, esse problema, em umas versões seguintes, pode ter sido corrompido. Posso até afirmar, mas com certeza deve ter sido corrompido. E o problema deve ter subido e não deve ter mais, talvez, a condição de ser aplicado no consideramento. Mas naquele momento aconteceu e talvez por uma coincidência desse documento, esse documento passou a ser aberto com a faixa de LibreOffice e não com o LibreOffice. Na verdade, isso tem muito a ver com o que ele falou, de capacitação de suporte para a equipe de suporte homologar versões corretas do LibreOffice, de acordo com o novo versionamento que o projeto LibreOffice propôs quando foi criado. Então, tem versões que são versões mais recentes, que é como falei, no final zero, no final um, no final dois, que elas não são recomendadas para a produção, elas são recomendadas para o usuário mais avançado conhecer a funcionalidade. As versões mais conservativas, a partir da versão 3 e 4, adiante, essas sim são recomendadas para a produção e aí sim essas aí garantem que todas as novas funcionalidades incorporadas vão ser corretamente implementadas quando sair do LibreOffice. E pode haver situações desse tipo, não é raro, de que uma versão, um usuário, daqui a pouco desatento, que baixa uma versão final zero, final do portal, achou que está usando uma nova versão, mas na verdade ele está usando aí uma versão que ela tem que amadurecer, e aí é responsabilidade da área de lei, vou rolar corretamente, de acordo com a filha que há, a pessoa que está sendo realizada. Foi esse o caso, porque é, mas eu acho que tem acesso à iniciativa para poder entrar a ser, eu não sei que tem que ter alguém, se ela, ou não, a mesma pessoa, ou a mesma pessoa, ou a mesma pessoa, ou a pessoa, ou a pessoa, ou até, mas eu sei que o responsável é, pela pessoa, ou a 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 pessoa, são diferentes, acabou tendo uma briga, porque o licenciamento do Apache não permite entrada de melhorias que tem no LibreOffice para dentro dele, mas o inverso, sim. Enfim, foi ruim. Eu acho que os esforços deveriam ser todos para um único projeto, já que a gente tem aí uma suíte de escritório com o nome estabelecido, reconhecida, sendo usado por milhares de pessoas que gostam de ter ferramenta, que dá para fazer muita coisa. Eu até convidaria vocês a baixar a última edição da revista LibreOffice Magazine, que está disponível no nosso portal, a edição 17, que teve como tema de capo LibreOffice em escritórios de advocacia. Eu consegui um advogado no Espírito Santo, o doutor Gilberto, ele trouxe essa informação porque muitos advogados usam LibreOffice sem o menor problema. E eu acho importante trazer, porque a revista, ela tem um objetivo, é começar a fazer as pessoas pensarem. Caramba, se ali faz, por que eu não posso fazer, né? O que está acontecendo de errado, né? Por que não? Um advogado, ele não tem essencialmente ligação sequer com um órgão público, nem nada. Ele é um profissional liberal. Então, ele vai lá e faz as coisinhas dele, documentos que ele já dá para caramba. Atende perfeitamente. Eu convidaria vocês a dar uma lida, vale a pena. Mais alguém, gente? Oi? Abre? Abre sim. Você está tendo problema? Três versões. Coisa linda. Não, na verdade não. É a distribuição aqui, é o Windows, é o Linux, o que que é? Windows. Não, não tem plugin, não. Mas, na verdade, eu vi um problema desse em uma versão, tá? Mas isso foi corrigido. Ele tinha problema, sim. Teve esse case, sim. Só que o pessoal do desenvolvimento corrigiu. É uma extensão que eu não me lembro exatamente, mas era assim do Star Office. Ele não abria mesmo. Mas, agora, assim, agora já tem um certo tempo, já está abrindo, sim. Normal. Mais alguém? Não? Bora para casa, gente? Obrigada. Obrigada. Obrigado.